Bom pessoal, estamos aí de volta gravando mais um vídeo pra vocês do detonado do Resident Evil 5. Exatamente, agora tá no capítulo 4 barra 1, Caves. Caves que sem dúvida é o capítulo... Opa, opa, esqueci de uma coisa. Esqueci, ah, é verdade. Sem dúvida é o capítulo mais chato. Exatamente, vou comentar. Esse nome que Irving disse, Tricel. Você já ouviu isso antes? Esse é o nome do diretor da divisão de Tricel. Você acha que ela pode ser conectada com Irving? É possível, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Tricel, se há uma conexão para a África... Não sei, mas se continuar indo, vamos lá. Tricel, vamos lá. As aranhas. Elas morrem com um hit, com um flash. Mas com certeza vai estar aparecendo mais. Como vocês puderem ver agora. E aqui vai ter uma parte meio secreta, né? Muita gente não conhece. Aqui a gente tem uma joia. Ali como vocês podem ver está o BSA. Deixa só o G passar por aqui para eles me mostrar também. Mais aranhas aqui. Muitas aranhas vindo para cá. Atrás de você muitas. Deixou. Deixou. Dá um jeito nelas. Tem uma viva ainda. Aranha com rabo. Nem que eu não consigo matar ela. Deixa ela aí. Aranha parece... Aranha ali. Bem bonita. Nossa. Vamos lá. O BSA está ali. Vocês puderam ver. E beleza. Vamos equipar aqui a granada de novo. Ele vai precisar usar. Tem uma parte legal agora. Que é muito legal. Usar. Tá vindo. Uma, uma. Tá vindo muitas agora. É uma parte muito legal. Beleza. Eu vi todas morrendo ao mesmo tempo. Aqui vai ter uma joia. Mais aranhas. Ai. Esviou ainda. Morre. Aranha imortal. Bem que nós sentamos a facada. E vamos lá. Mais essas joias aí. Vamos lá. Esse é o capítulo que absolutamente é o que tem mais joias. É verdade. A gente consegue pôr um grande número de... De dinheiros aqui. Dinheiros. Um fuburro. Beleza. Vamos dar um skip aí. Estamos numa espécie de ruínas. Exatamente. De pegar aqui meu... Rifle. Mostrar o segundo BSA do mapa. Está bem ali. Como vocês podem ver abaixo. Aquele cristal gigante. Mostrar ali ó. Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá. Ali. BSA ali. Muito bom. Beleza. Descendo. Está continuando aqui. Esse mapa também incrivelmente tem muitos baús só com dinheiro além de joias. Exatamente. Vira profissional como a gente ganha em dobro. Então dá muito dinheiro. Mais uma joia ali. E beleza. Agora a gente vai se separar de novo. Mas é só tomar cuidado. Com bastante cuidado aqui nessa parte. Vamos lá então. Ela vai dar essa cutscene e a ponte vai acabar caindo. E vamos nessa. Toma bastante cuidado aqui. Cada um tomando conta do seu lado. Veja. Eu imagino aqui. Adí. Nossa quase que eu morri. Nossa. Imagina ficar agachando, não consigo acertar. Beleza Quem for vendo o vídeo vai ver que realmente eu quase morri Tá, calma nessa hora Se não me engano vai aparecer algum por trás de mim aqui Por isso tem que tomar cuidado Você fala Calma Errei Beleza Vai aparecer algum aqui de certeza Morre Acabou? A música não acabou então Nossa Explosão deve ter alguma coisa Matou? Cheguei em cima, será? Acabou Beleza Não tá abrindo agora os baús Que vão dar muito dinheiro Tem aqui, tem nada Opa, tô cheio Tem espaço aí? Tenho Exatamente pra esse que eu te dei a... Oh, sorry Nossa Ah não, esquece Beleza, vamos lá Você quer a proximity? Não Aqui é uma armadilha Estilo Interna Jones Beleza Tem que estar bem esperto aqui Comando Opa A gente nunca errou esse comando, né? O que será que acontece? Ah, deve Cai, deve Sei lá Que dó Pessoal Essa parte é uma parte meio... Opa Era você Morre Cuidado com as tu também Nossa Deu de ver esses bichos Ai Minha vez Valeu Aranha da Dash Tipo evasiva do Pikachu Vai aparecer o cara do fogo também Agora Outra aranha Aqui Ai Sai de mim Cuidado com o cara do fogo, hein? Valeu Mas que como? Ai, fogo Ih, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou mesmo Ferrou o Goiás Ou não ferrou Foi quase Aê, valeu A música ainda toca Acaba de tocar Não acaba não Deve ter gente ainda Não Tá bom Beleza Depois de um sufoco aí Vamos prosseguir Já vai ter um carinha ali Já vai dar um tiro nele Já mata Matar o cara Que tá com a flecha ali Red Errei Que droga Toma Beleza Tá descendo aqui E agora uma parte Essa mais Indiana Jones ainda É verdade Um aqui sempre vai tá ficando no cover Pra poder tá atirando Nas coisas que vão tá vindo Algo da hora Beleza Cuidado Cuidadinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bola de fogo Cuidado 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 Vai Sheva Vai Sheva Vai Sheva Ih, sai daí Não, conseguiu Sorte aí Beleza Agora que vai ter bastante item Maior é munição Tem bastantinha aqui também Destruir aqui na Na faca Porque eu não quero perder Acuracy Acuracy Acho que vai ter tudo destruído aqui já Beleza Esse capítulo é longo Chato Trabalhoso Mas vamo lá Vê se a gente consegue passar sem morrer Agora o comando Ai É verdade A parte mais divertida do capítulo Tem que tomar cuidado aqui Pisando aqui no negócio Agora ferrou A parte que caiu o dedo A parte que caiu o dedo FFFF Pula Corre Pula 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 Aperta D A D Aí Pessoal Agora Matrix Uou Ui O Chris pelado Foi de barriga Mas tá ótimo Tá certo Puxa Psicotonete Chegamos a pior parte do jogo Ae Congratulações Se não então Seguindo aí Eu não sei Acho que já Ainda não deu 15 minutos Mas beleza Ali em cima Como vocês podem ver Tem um diamante Uma joia Bem ali E eu vou tá agora Mostrando Um grande launch Vamos lá Buscando Beleza Deve lá Por aqui Vamos lá Deixa eu só pegar A joia lá em cima Quase lá A hora que você descer Vai reto Que eu já tô aqui Dentro Acho que eu vou tocar Uma próxima Bem aqui Aqui onde eles vão aparecer Tem três Bem aqui Na escada Tá acompanhando Seu movimento Estou chegando Estou chegando Estou chegando Você foi por qual lado Vai reto Beleza Come on Come on Eu queria fazer a chava Suviar Mas eu esqueci Consegui Beleza Vamos lá Come on Acha a alavanca Cadê Vai Caramba Vamos lá Agora sempre Que a gente estiver Usando Essas estátuas Puxando As cordinhas A gente Vai tá Baixando Uma joia As escadas Não estão Mudando de lugar Como vocês Podem ver Vamos lá Vamos sair por aí Aqui vai ter Um spray Boa Vamos lá Vamos tá seguindo aí Pra próxima estátua Se eu não me engano É essa O verde Subindo um zigue-zabe Que eu sou idiota Agora vamos ver Alguns Madinis Chatos Coloquei uma Aproximite Lá Vamos ver O que acontece Mas não agora Que vem É agora Essa parte É um pouco Chata Porque tem Alguns De crossbow Lá atrás Putz É aqui mesmo Olha lá Beleza Vai tá dando Checkpoint Vou falar Para eu Me dar um restart Porque eu vou pegar Algumas balas De grenade launch Beleza Vamos lá Nossa Vou tá deixando A flash aqui Não vai tá mais usando ela E é pra você Aproximite Não Não Vai ficar E Vamos lá Electric Explosive Vou levar Uma flame Também Vamos lá Beleza Vai tá atirando De longe Nesses vagabundo Peraí Aqui vai ter Um tesouro Será que como Deu restart Aproximite Não vai tá lá Não sei Vamos lá Ver Tem que chegar Mais perto É bem ali Né É